Opa, e aí tio? Vou perguntar uma coisa pro senhor. Quando tem aquele valor, um exemplo, na carta de crédito. Uma carta de crédito que custa, um exemplo, 15 mil reais. Aí quando você vai na calculadora, que você divide lá a prestação mais o valor. Vamos supor que dê 20 mil. A carta de crédito custando 15 mil, esses 5 mil aí que passou, isso é juros, né? É porque eu tô na dúvida se é desse jeito que calculo os juros. Foi porque, tio, eu tava com uma discussão com uns amigos meus aqui, motoboy. Falando que, ah, o consórcio vale a pena, não sei o quê, não sei o quê. A diferença foi pouca do cartão de crédito, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles falam isso aí, né? Que a moto custa 15 mil, só que eu tô pagando 18, 20. Eu falei com ele que a taxa administrativa era alta. Era mais de 15%. Eles não acreditam. Fala que é menos, que não sei o quê. Que 15% é financiamento, não sei o quê. Entendi. Igor, sua pergunta é legal, mas deixa eu tentar te explicar. Eu não vou te dizer se é isso, se a conta é essa, mas eu vou falar de forma muito genérica e que quem faz consórcio não acredita porque prefere viver nessa ilusão. Então, infelizmente, não adianta converter, que não quer cair na realidade, vai dizer que o consórcio é a melhor forma pra adquirir. E aí no Google, bota assim, vou orientar todo mundo. Como fazer conta de juros composto. Pronto. Como fazer cálculo de juros composto. No Google. Como fazer cálculo de juros composto. Pronto. Como calcular os juros do consórcio. Como calcular juros. Como fazer conta de juros. Como fazer conta percentual. Então, tudo isso tá aí no Google. O que eu vou dizer pra você e pra quem estiver assistindo sobre o consórcio, é que você paga preço futuro. A taxa de administração é o juros. É o juros. Eles dizem que é uma taxa de administração pra enganar as pessoas. Mas o juros, ele tá ali. Só que não é só isso. O consórcio, ele é tão ruim que além dessa taxa de manutenção, que é o juros, você tem preço futuro que as pessoas não contabilizam. Então, a pessoa, de forma inocente, eu vou falar que é inocente mesmo, porque tem muitas pessoas que não se atentam a isso, né? E eu tenho feito essas informações, dado essas informações, pra tentar dar mais clareza pra essas pessoas que não querem entender. O que é o preço futuro? Quando você compra, faz um crédito no consórcio, porque é isso, tá? Você primeiro, na primeira fase do consórcio, você é credor. Ou seja, você tá dando dinheiro para o consórcio. Seja consórcio Nacional Honda, seja consórcio Yamaha, seja consórcio de banco, não importa. Você é credor. Você tá dando dinheiro. Você dá dinheiro e ainda paga a taxa de administração, que é o quê? Porque você dá dinheiro para o consórcio para dizer assim, segure meu dinheiro e guarde meu dinheiro, porque eu sou um idiota. Ou uma idiota. É isso, tá? Pô, você tá me chamando de idiota? Não, fique tranquilo, porque eu também sou. Eu fiz um consórcio em 2019. Eu sou um trouxa. Também. Eu também. Tá? Então, somos idiotas. Eu sou totalmente empático, porque eu também fiz um consórcio em 2019 e eu também sou um estúpido. Só falta orelha, tá? Eu posso até colocar uma orelhinha aqui. Dar uma de NPC de orelha e botar aqui, porque nós somos idiotas. Então, tô empático com vocês, tá? Vocês todos que fizeram consórcio, é nós. Também fiz. Meu dinheiro tá preso até 2024, porque eu tive que desistir, tá? Mas vamos lá. Então, você paga a taxa de administração pra dizer pro consórcio Honda e amarra o banco, dizer, ó, guarde o dinheiro pra mim, porque eu sou um estúpido. Eu não sei fazer isso sozinho. Eu não sei aplicar meu dinheiro. Lembre-se que eu também fiz, tá? Sou um estúpido também. E aí, o que que acontece? Você dá o dinheiro e ainda paga a taxa de administração pra ele guardar seu dinheiro. Aí, o que que o consórcio faz? Ele aplica o dinheiro e ganha dinheiro na aplicação em cima de você. Ou seja, da gente. Eu também tô nessa. Sacou? Só que o que que é o preço futuro? Quando você compra um consórcio desse, faz um consórcio desse, ele está atrelado a um bem. Principalmente quando você vai fazer um consórcio Honda ou consórcio Yamaha. Ele está atrelado a uma moto. Moto tal, XRE, Twister, CG motor de plástico, Brosta 160 motor de plástico. Alguma moto de referência. Se essa moto aumentar o preço, o teu boletão aumenta também. Isso é preço futuro. Quando você vai fazer de um banco, e eu não estou dizendo que banco é melhor não, porque é tudo a mesma bosta. O banco, ele coloca um valor, uma referência. Ele vai colocar, olha, de acordo com a referência tal. Isso pode ser anual, pode ser semestral, sei lá. Vai depender do seu contrato. Então, tem uma referência ali pra poder fazer o reajuste. Certo? De banco tem uma referência. E, geralmente, consórcio de Honda, Yamaha, de marcas. A referência é o bem. E aí que tem a pegadinha. É preço futuro. Porque você não sabe quantas vezes a moto vai aumentar no ano. Quem fez consórcio em 2019, como eu, tomou na tarraqueta. Por isso que eu tive que desistir. Porque de 2019 pra 2020, o preço das motos deu uma explosão. Então, o consórcio que custava 10, virou 20. Entendeu? Virou 20. Ficou 20 no final de 2021. Até 2021, virou 20. 25. Estou dando exemplo. Então, ficou inviável. Muitas pessoas começaram. Estou dando exemplo. Estava pagando 10. E hoje, quem fez em 2019, está pagando 25. Está pagando 25. Não estou brincando. De tão absurdo que ficou. Porque é preço futuro. O valor de referência é o bem. É a moto. E a moto, vocês sabem que de 2019 pra cá, aumentou muito o preço. Algumas motos dobraram o preço. Esse é o problema. É preço futuro. Então, quem faz consórcio, não tem como deduzir qual será o valor final da moto até o fim do consórcio, que geralmente são 5 anos, 4 anos, até terminar o grupo. E quem não tiver dinheiro pra quitar, vai ficar lá no grupo e a parcela vai ficar aumentando de acordo com o valor de referência, que é a moto. E sempre, mesmo quem já foi contemplado, que é a fase 2 do consórcio, quando você é contemplado, ele deixa de ser consórcio pra ser financiamento. Porque quando você é contemplado, você tem que ter residência, comprovante de residência, comprovante de renda. Se você tiver, você não leva. Se você não tiver um comprovante de renda compatível, você tem que botar fiador. E eu não estou mentindo, quem já tirou moto no consórcio, sabe que isso é verdade, tem que comprovar residência, tem que comprovar renda, tem que ter fiador, se você não tiver renda compatível. E aí lascou-se. Muitas pessoas não conseguem, e aí simplesmente não conseguem mais a contemplação. E esse é o problema, eles te enganam, fazendo você entender só facilidade. Então, quando você entra no consórcio, tudo é fácil. Tudo é fácil, é fácil. Na hora de contemplar, você vê que vira financiamento. Deixa de ser consórcio e a modalidade vira financiamento. E aí o buraco é mais embaixo. E aí quando você contempla a moto, mesmo que você tenha crédito, beleza, conseguiu contemplar, levou a moto pra casa, aí você, haha, ganhei, me dei bem. Calma, amiguinho. Você sempre vai pagar no teu boleto referente a uma moto nova. Porque as outras pessoas do grupo ainda não tiraram. É tipo bolão. Quem já fez bolão no trabalho? O mês do aniversário de cada um, a pessoa leva o bolão. E aí, depois que você leva o bolão, você continua pagando o valor pra poder compensar quem não pegou ainda o bolão. O consórcio é bolão. É a mesma coisa do bolão, do trabalho. O bolão do escritório é a mesma coisa. Bolão, enfim, tem vários nomes, né? Que você tá lá, todo mundo dá o caixinha, né? O caixinha, o que quer que seja. Todo mundo dá cenzão aí todo mês. Aí no mês de aniversário, a pessoa leva, né? Dependendo de quantas pessoas tiver, leva. Você todo mês vai ter que continuar pagando até todo mundo do grupo levar o dinheiro da caixinha ou do bolão. Consórcio é igual. Só que a pegadinha é a seguinte. A tua moto que você foi contemplado, ela desvaloriza. A tabela FIP, ela vai, ó, caindo. Só que você vai estar sempre pagando a moto, zero. Então, os últimos serão os primeiros. Quem receber a moto por último, vai receber a moto do ano. E com o maior valor da tabela FIP. Quem recebeu lá no início do consórcio, vai pagar sempre uma moto zero. E até o final do consórcio, a moto já desvalorizou muito. Ou seja, são quatro anos de desvalorização, cinco anos de desvalorização e seu boletão vai estar sempre subindo. Então, é preço futuro. Então, não dá pra ter certeza de quanto fica os juros. Porque todo esse aumento, isso é juros, é inflação. Então, vai aumentando. A sua parcela vai aumentando. Então, o cara, ele faz uma conta rasa, ele acha que, ah, paguei cinco mil reais, me dei bem. E se você fizer uma conta lá no financiamento, você vai pagar dez. Negativo. Às vezes, às vezes, o consórcio, você paga quinze. Você paga vinte. Depende muito da oscilação do mercado. Se acontecer uma catástrofe, acontecer alguma coisa que o preço do aço, do petróleo ou o dólar estourar, o preço das motos vai pipocar. E aí, quem tá no consórcio, se lascou. Enquanto quem fez financiamento, o preço é fixo. A parcela é fixa. Já fechou ali. Você já pagou toda a taxa de juros cheia. Você entende? E consórcio não. É futuro. É preço futuro. Por isso que o consórcio é o maior negócio da atualidade pra essas montadoras que deixaram de vender moto pra ser financeiras, pra vender crédito pras pessoas, porque é preço futuro. Ou seja, os juros, ele extrapola muito mais do que tá lá no cálculo do valor da taxa de administração, porque tem preço futuro envolvido. E é isso que muitas pessoas não se atentam. É preço futuro. E é um grande negócio. Tanto que eu vou fazer um desafio pra vocês. Um desafio bem legal. Vão no Instagram de pessoas que vendem consórcio. Vão no Instagram. Mas observem. Vejam os comentários de quem vende consórcio. Chega a ser assim... Dá asco. A galera que vende consórcio fala assim... Cara, consórcio é muito bom. Putz, eu quero essa carteira pra mim. A galera que tá vendendo consórcio, me dá essa carteira. Eu quero essa carteira pra mim. Todo mundo... Cara, consórcio é a melhor coisa. Porque pra quem vende é ótimo. Porque tá ganhando em cima dos trouxas. Eu desafio. Vai no perfil de um vendedor de consórcio. E veja os comentários de quem vende consórcio. Eles estão ávidos pra uma carteira daquela de consorciados. Porque eles querem mais trouxas pra carteira deles. Porque quem vende consórcio ganha dinheiro em cima dos trouxas. Ou seja, nós. Façam isso que vocês vão ver. E aí, depois disso, vocês vão pensar assim... Cara, eu tô me sentindo um idiota. E foi assim que eu me senti. Por isso, essa minha batalha pra conscientizar as pessoas a nunca fazer consórcio. Porque eu sou um trouxa. Eu faço parte. Eu tô com vocês. Eu fui enganado porque eu sou um idiota em reabilitação. Eu tô me sentindo um idiota em reabilitação.